Eu vim aqui buscar o meu milagre Eu vim aqui buscar o meu milagre Eu vim aqui buscar o meu milagre Não vou sair sem o meu milagre Eu vim aqui buscar o meu milagre Eu vim aqui buscar o meu milagre Eu vim aqui buscar o meu milagre Não vou sair sem o meu milagre Não vou sair sem o meu milagre Eu vim aqui buscar 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 o meu milagre Eu vim aqui, buscar o meu milagre Eu vim aqui, buscar o meu milagre Não consigo, sem o meu milagre Não consigo, sem o meu milagre